Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia, dia de estreia do Atlético no Campeonato Paranaense Acabou de vez a temporada 2020, começa a temporada 2021 e já rola aquele friozinho na barriga Porque o Campeonato Paranaense vai ser especialmente um diferencial para o Atlético na temporada Se o Campeonato Paranaense em 2020 não teve tanto o seu valor ali porque você precisou parar de usar a piazada Quando começou o mata-mata para escalar o time principal que também oscilou ali dentro da competição A intenção esse ano é usar realmente como laboratório para a gente poder ver, potencializar, analisar E entender o melhor posicionamento, as características dos jogadores A gente já está fazendo essa série de vídeos falando sobre esses principais personagens do time sub-23 do Atlético A gente já falou do Pedrinho que acabou saindo, a gente já falou do Mingote, a gente já falou de Cauã A gente falou de vários outros nomes que são importantes, já falamos do Matheus Anjos também E dessa vez, no dia da estreia, acho que vale um nome especial Um nome de muito talento, um nome que é realmente diferente E que certamente vai ajudar muito o Atlético, não só no Campeonato Paranaense Porque acredito que vai ser um jogador que vai ser aproveitado aí em Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro E tudo mais sim, vamos falar do Jajá, não é nenhum mistério, vocês já viram aí em thumb e capa Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês o seguinte Deixa o like, fortalece que daqui a pouco tem live E a gente não vai abandonar o Atlético nesse momento crucial da temporada Porque cara, para muitos, para muitos, principalmente em 2021, que o calendário está tão apertado O Campeonato Estadual vai ser um peso Pô, para que disputar essa parada? Mas para o Atlético é essencial, para o Atlético é essencial Já está sendo feita, limpa no elenco Alguns nomes, nomes importantes já saíram Olha, eu posso estar esquecendo o Henrique, já saiu, mas vamos lá Pedrinho foi emprestado Jonathan não renovou Walter não renovou Giovanni saiu Ravanelli saiu Fabinho foi emprestado Jorginho saiu Então, são vários e vários nomes assim Que a gente já enxerga fora do Atlético E quem vai preencher essas vagas? A garotada Minha menor dúvida que vai ser a garotada Então, esse time Sub-23 Composto por metade ali dos jogadores que voltaram de empréstimo Alguns jogadores da equipe principal E a maioria da base ali do time que fez a temporada Sub-20 Com a camisa do Atlético em 2020 Deve compor ali essa equipe E olhando todo o contexto, cara Olhando nosso time Olhando os outros times A gente provavelmente está falando de um dos melhores jogadores do campeonato O Jajé no passado Ele já se destacou no Campeonato Paranaense A gente precisa deixar isso bem claro Óbvio Foi o Campeonato Paranaense do Pedrinho A gente não pode ignorar isso Pedrinho foi o grande destaque Pedrinho foi o artilheiro da primeira fase Pedrinho era um jogador diferente ali do Atlético Jogando, às vezes, como referência Jogando, às vezes, como segundo atacante Chegou a jogar até aberto Foi o jogador que fez de tudo Foi hat-trick Foi gol importante Foi gol de vitória Foi gol na pequena área Foi chutando de longe E esse protagonismo que a gente viu Em relação ao Pedrinho É o que eu imagino no Jajá Essa temporada, sabe? Porque na temporada passada Se a gente for recuperar O Paulo André já falou que ia dar uma segurada no Jajá O Eduardo Barros falou que ia dar uma segurada no Jajá Então, enquanto muita gente pedia esse atleta na equipe principal Ajudando ali Enquanto o Atlético não conseguia realmente produzir ofensivamente O clube já falava Calma, calma E o Jajá é um jogador muito especial O Jajá é um jogador muito especial Mas, assim como a gente falou em relação ao Pedrinho Já tiveram alguns episódios ali Que ele poderia ter segurado um pouco a juventude Não sei se vocês me entendem Mas eu também não vou entrar muito nesse mérito não Porque é uma situação que já passou O jogador mostra ter aprendido Foi um jogador que participou de seleção brasileira Da categoria dele ali, sub-20 Foi campeão ali de um torneio na Grécia Comari Junto com o Patrick Junto com o Léo Link também Então, acho que a gente vale ressaltar Essa mudança de comportamento fora dos campos O clube já entende isso E por entender isso Aposta muitas fichas no Jajá Hoje, se você conversar com pessoas Que estão dentro do Atlético Todas vão só elogiar o Jajá E o Jajá merece realmente esses elogios Em alguns momentos Na temporada Jogando pelo sub-20 Parecia que eu era um cara de 27, 28 anos Jogando contra jovens Que nem tinham jogado no profissional ainda E apesar do Jajá ter uma Uma experiência interessante Ano passado O Jajá jogou o Campeonato Brasileiro Ano passado O Jajá jogou o Libertadores Ano passado O Jajá treinou várias vezes com a equipe principal Então Então essa posição de referência Essa posição de craque do time Talvez até craque da competição Também passa pela experiência que o Jajá adquiriu Pela mudança de comportamento Pela evolução do jogo do Jajá Vocês podem lembrar no passado Acho que foi no jogo em Ponta Grossa Que o Eduardo Barros Falou depois do Jajá meter dois gols contra o Operário Que ele precisava entender mais o jogo E se você pegar o jogo do Jajá contra o Operário E o jogo do Jajá contra o Atlético Mineiro Na final do Brasileirão sub-20 É um outro jogador É um jogador que participa muito mais das ações defensivas É um jogador que tem até uma recomposição melhor A gente não vai imaginar o Jajá Fechando o espaço para o lateral adversário Mas tem uma recomposição interessante Consegue incomodar Consegue pressionar Ele tinha ao lado dele um cara muito bom na pressão Que é o Vinicius Mingotti Que a gente já destacou Mas não vamos falar do Jajá sem a bola O que importa é do Jajá com a bola E é um cara Porque eu acho o Jajá extremamente diferente Porque é um cara que te dá Muitas, 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 muitas soluções O Jajá é um cara que pode jogar pelo lado do campo E ser o cara de velocidade, de drible O Jajá é um cara que pode jogar por dentro E ser esse gerador de jogo Como gostam de chamar hoje os mais modernos O famoso playmaker O Jajá pode jogar como referência no ataque Sendo o último homem ali Sabe, então Vejo o Jajá com uma facilidade em se encaixar Em várias posições E é drible É boa finalização É porra É um jogo associativo Sabe Algo que eu acho que ele ainda pode melhorar Um jogo mais coletivo Um jogo que potencializa o companheiro Mas é um cara assim Que, pô, se a gente for falar aqui Vamos falar de qualidades a noite inteira Então Vejo o Jajá com uma responsabilidade interessante Nesse time sub-23 Porque você tendo responsabilidade Pode ser algo negativo Porque pode pressionar Mas pode ser algo positivo Você começa a entender Que você é realmente valorizado pelo clube Você é valorizado pelo trabalho Que vem sendo feito ali Sabe Então não dá pra gente lidar com a pressão Como se fosse algo somente negativo Muito pelo contrário É algo que te traz algo muito positivo também Então acho que o Jajá Precisa lidar dessa maneira Cara, olha o que está acontecendo na minha vida Eu estou em um dos maiores clubes do Brasil Um dos times que mais conquista título Numa das principais estruturas Estão me botando como referência do time Estão me botando com uma responsabilidade Muito grande Mas já querem me promover Para o profissional Daqui a pouco eu estou entrando no elenco principal Com uma certa bagagem Com uma certa moral Sabe Então o Jajá precisa jogar o Paranaense Mas também com o olhinho na promoção Sabe Isso não significa Isso não significa Que ele precisa ser o destaque do campeonato Muito pelo contrário Vou falar a mesma coisa do Jajá Que eu falei Seu Pedrinho Vai ser mais válido Se o Jajá tiver 10 assistências e 5 gols Do que 12 gols e 3 assistências Sabe Porque a gente quer ver um cara Que consiga ser O cara que potencialize seus companheiros Da mesma maneira que eu falei ontem do Nicão Da mesma maneira que eu falei ontem do Nicão Que o Nicão potencializa o Carlos Eduardo Que o Nicão potencializa o Kaiser Eu quero ver um Jajá potencializando o Mingote E os dois se entendem muito bem Os dois se entendem muito bem Quero ver o Jajá potencializando um Julimar Central, um Reinaldo Os dois se entenderam bem também no Paranaense Da última temporada Sabe Então Vão ter peças ofensivas o suficiente Para formar um grande ataque ali Do meio para frente o Atlético está super bem servido E a cereja do bolo Sem a menor dúvida É o menino Diego Alves Então Jajá Um recado diretamente para você meu filho Se dedica e se comporta Porque talento Tu tem muito Se dedica e se comporta É o conselho que eu dou De alguém que já Estragou muitas oportunidades Por ser marrento Eu sei que tu é marrento Eu sei que tu Tu tem uma marrinha Então É... Deixa essa marra de lado E se concentra em fazer um grande campeonato Paranaense Porque eu tenho toda a fé do mundo Que se você estiver bem O Atlético Vai ter mais facilidade ainda Para ganhar um campeonato Que é favorito A gente não pode ignorar O favoritismo Concreto do Atlético Então se você estiver bem Se você estiver esperado Irmão Não tem jeito Não tem jeito Beleza? Então rapaziada É o seguinte Deixa eu aviso para vocês Daqui a pouquinho A gente começa a live Devemos fazer um pré-jogo De umas três horinhas Vamos assistir o jogo aqui no canal O jogo aparentemente vai passar Na Rede Massa Em Curitiba Não sei muitos detalhes Porque eu moro no Rio de Janeiro E o que eu posso falar para vocês É o seguinte Vamos que vamos Que a temporada 2021 Vai ser legal Para cacete Beleza? Tamo junto É nóis